O Parlamento Nacional aprova a proposta de alteração Lei CAC. A Comissão Anticorrupção, o artigo 1º, deve definir o mínimo de nomeação do Comissário CAC no artigo 1º, deve definir o mandato do Comissário CAC, para que o Parlamento Nacional tenha consenso com o Comissário CAC. O Ministro de Justiça, Sérgio Ornei, agradece ao Parlamento Nacional pela alteração Lei CAC, pela instituição CAC e a investigação no controle. O Ministro de Justiça é constituído e não no governo, a cara colabora, a cara manifesta e não entera a tomada, não é, 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 não O deputado bancário, senhora Gabriel Soares, espera a alteração do comissário Foncac. O deputado bancário, senhora Gabriel Soares, espera a alteração do comissário Foncac. O deputado bancário, senhora Gabriel Soares, espera a alteração do comissário Foncac. O deputado bancário, senhora Gabriel Soares, espera a alteração do comissário Foncac. O deputado bancário, senhora Gabriel Soares, espera a alteração do comissário Foncac. O deputado bancário, senhora Gabriel Soares, espera a alteração do comissário Foncac. O deputado bancário, senhora Gabriel Soares. O deputado bancário, senhora Gabriel Soares.